Você é linda, você faz-me ser a ser assim Você é linda, você deixa meu novo por si Você é a rapariga que me roubou meu coração Você é linda, você faz-me ser a ser assim Você é linda, você deixa meu novo por si Você é a rapariga que me roubou meu coração I love you too baby, estou a durar conversar Tu és beda, eu ainda em ti estou a pensar Não consigo dormir, não consigo sonhar O meu pensamento em ti está a pensar I love you too baby, estou no paraíso I love you too baby, já viste o meu sorriso Olho para ti, tu paralisares a minha mente Tu és lindo e quero que seja assim para sempre E por ti vou ao fim do mundo, só para encontrar Tu és o dia a amar mais precioso neste lugar Não posso deixar que isto tenha que acabar Porque o amor é perfeito, ainda perfeição vai ficar Meu desejo, estou malvado, 24 ou 24 horas por dia Tu serás para sempre a minha alegria Tu és a rapariga que roubou meu coração E eu por exemplo vou te amar Ai 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 amor Ai 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 amor Você é linda, você faz-me ser acera Se você é linda, você deixa-me louco Por se você é rapariga que roubou meu coração Você é linda, você faz-me ser acera Se você é linda, você deixa-me louco Por se você é rapariga que roubou meu coração Te quero e desejo, beijando tua boca Vou mandar parar o tempo, vou deixar louca Vou se deixar louca, louca por mim Você é linda, você faz-me ser acera sim Você é linda, você deixa-me louco por si Você é a rapariga que roubou meu coração Você é linda, você faz-me ser acera sim Você é linda, você deixa-me louco por si Você é a rapariga que roubou meu coração Atarracha, atarracha, atarracha a mim Atarracha, atarracha, atarracha ao fim Atarracha, atarracha comigo Dançando esta kizomba Atarracha, atarracha, atarracha a mim Atarracha, atarracha, atarracha ao fim Atarracha, atarracha comigo Dançando esta kizomba Você é linda, você faz-me ser acera sim Você é linda, você deixa-me louco por si Você é a rapariga que roubou meu coração Você é linda, você faz-me ser acera sim Você é linda, você deixa-me louco por si Você é a rapariga que roubou meu coração Você é linda, você faz-me ser acera sim Você é linda, você deixa-me louco por si Você é a rapariga que roubou meu coração Você é a rapariga que roubou meu coração Você é a rapariga que roubou meu coração